O que é o jogo? Isso é o nosso foco, é isso que vamos a tentar fazer neste princípio da época e queremos partilhar e queremos estar unidos com os nossos adeptos, como fizemos agora na Vila dos Aves, porque isso é o foco e a palavra para mim este ano vai ser sempre esta, todos juntos, todos unidos é mais fácil.